GA Divulgações só forró gospel, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Foi Ele que mudou meu coração, Ele me fez sair da solidão, eu só sei amar Jesus, 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 Ele que morreu na cruz, por mim, por você. Chora, Samponinha! Meu Deus, eu me passo para ver o Senhor aqui, novamente, confesso me vi preso em uma escuridão, de repente, mais uma voz. Falou comigo e disse, vem pra me seguir. É pro Senhor que eu vou cantar essa canção, foi Ele que mudou meu coração, Ele me fez sair da solidão, eu só sei amar Jesus, Jesus, Jesus. Eu mas te passo para ver o Senhor aqui, novamente, confesso me vi preso em uma escuridão, de repente. Mas uma voz falou comigo e disse Vem pra me seguir É pro Senhor que eu vou cantar essa canção Foi Ele que mudou o meu coração Ele me fez sair da solitão Eu só sei amar Jesus, Jesus, Jesus Ele que morreu na cruz Por mim e por você É pro Senhor que eu vou cantar essa canção Foi Ele que mudou o meu coração Ele me fez sair da solitão Eu só sei amar Jesus, Jesus, Jesus Ele que morreu na cruz Por mim e por você É pra ti, Jesus A palma da mão É pra ti, Jesus Obrigada Aleluia Essa noite Celebrar a Ele Porque Ele é digno de toda honra E de toda glória Quando você Cora em primeiro lugar As coisas de Deus Ele cuida das suas Então vamos glorificar Ele assim O Espírito Santo aqui está Hoje tem fogo nesse lugar Tem ajuda sendo pra te abençoar Quero ver a igreja glorificar Glorificar O nome do Senhor Glorificar O nome do Senhor Glorificar O nome do Senhor Ele é nosso salvador Glorificar O nome do Senhor Glorificar O nome do Senhor Glorificar O nome do Senhor Ele é nosso salvador A Inetaleia Essa vai para as famílias A minha família Está protegida Minha casa está ungida Nada vai abalar A sua família Está protegida O que Deus uniu Nada vai separar Olhe pra quem está do lado E promete agora Que Jesus é poderoso Ele te dá a vitória Olha pro teu irmão E determine agora Satanás está derrotado Receba a sua vitória Glorificar O nome do Senhor Glorificar O nome do Senhor Glorificar O nome do Senhor Ele é nosso salvador Glorificar O nome do Senhor Glorificar O nome do Senhor Glorificar O nome do Senhor Ele é nosso salvador E o brinco da galera A minha família está protegida Minha casa tá ungida, nada vai abalar A sua família está protegida O que Deus uniu, nada vai separar Olha pra quem tá do lado e profetiza agora Que Jesus é poderoso, ele te dá a vitória Olha pro teu irmão e determine agora Satanás tá derrotado, recebe a sua vitória Glorifica o nome do Senhor, glorifica O nome do Senhor, glorifica O nome do Senhor, ele é nosso salvador Glorifica o nome do Senhor, glorifica O nome do Senhor, glorifica O nome do Senhor, ele é nosso salvador Vamos cantar comigo assim, vai lá Vai, a minha da mão Vocês vão cantar comigo o refrão Ô glória Glorifica, glorifica Ele é nosso salvador, glorifica O nome do Senhor, glorifica O nome do Senhor, glorifica O nome do Senhor, ele é nosso salvador E o atento, glorifica O nome do Senhor, glorifica O nome do Senhor, glorifica Só vivia na bebida e na predição Não chegava em casa à tarde cantando pra multidão Vieira, corria, sou com bebida também Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Mas um dia pra igreja a bebida me levou E senti amado na presença do Senhor Compatizar em minha vida que o melhor está por vir As palavras me tocaram, me pearam e seguiu Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém O pastor fez o apelo, levantei as mãos Acertei as retos que saí da escravidão Hoje eu canto óleo e louco fazendo missão Vivo resgatando vidas do inverno meu irmão Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém E Jesus salvou o cara e não tinha pra ninguém Só vivia na bebida e na predição Só chegava em casa à tarde cantando pra multidão E eu não corria, sou com bebida também Na verdade eu pensava e não tinha pra ninguém Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Mas um dia pra igreja alguém me levou Me sentia amado na presença do Senhor Profetizar em minha vida e o melhor está do que Escolabas me tocaram, me peguei a marice vir Terê, 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 terê Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém O pastor fez o apelo, eu levantei as mãos Aceitei a Jesus Cristo e saí da escravidão Hoje eu tô do ar e louco fazendo missão Vivo rescatando vidas do inferno, meu irmão Terê, 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 terê Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Terê, 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 terê E Jesus salvou o cara que não tinha pra ninguém É desse jeito Eu quero ver a galera comigo agora cantando terê, terê Vai! Terê, 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 terê Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Terê, 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 terê Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Terê, 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 terê Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém Terê, 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 terê E Jesus salvou o cara que não tinha pra ninguém Terê, 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 terê Na verdade eu era o cara e não tinha pra ninguém E Jesus salvou o cara Que não tinha pra ninguém Ele é general de guerra Que entra na tua vida Para te dar salvação Ele é quem desata o laço É quem tira o embaraço da sua vida em mão É o todo poderoso Ele é o margem todo cheio da unção Ele leva dos caídos Ele cuida dos feridos de toda nação Ele é o general de guerra Que entra na tua vida Para te dar salvação Pedro passou a andar de inteira Em uma pescaria Pegou nada não Quando voltava pra casa Encontrou com Jesus Cris e uma multidão Jesus disse para Pedro Jogue a rede de touro Do outro lado de lá Pedro amaneceu Sua rede se encheu Chamaram os barcos pra ajudar O barco vai ser O barco vai encher Chama lá pra multidão Chama a multidão, Pedro Chama lá pra multidão Ele é quem desaculaço, é que tira o embaraço da sua vida em mão É o todo poderoso, ele é o magistrado cheio da unção Ele leva os caídos, ele cuida dos feridos de toda a nação Ele é o general de guerra que entra na tua vida Para te dar a salvação Ele passou a noite inteira, tem uma pescaria, pegou nada não Quando voltava pra casa, encontrou com Jesus que encheu uma multidão Jesus disse para Pedro, já que arrebi de novo do outro lado de lá Pedro abasteceu, sua rede se encheu, chamaram os barcos pra ajudar O barco vai encher, Simão, o barco vai encher, Simão O barco vai encher, chama a multidão O barco vai encher, Simão O barco vai encher, Simão O barco vai encher, chama logo a multidão Chama a multidão, Pedro Vamos cantar agora, o barco vai encher Quero ver só a galera comigo O barco vai encher O barco vai encher, Simão O barco vai encher, Simão Chama logo a multidão O barco vai encher, Simão O barco vai encher, Simão O barco vai encher, chama a multidão O barco vai encher, Simão O barco vai encher, Simão O barco vai encher, chama a multidão Chama a multidão, Pedro! Aleluia! Tem fogo e tem poder Jesus tá te chamando, te chamando pra vencer Vai chorar e jejuar Clame, clame ao Senhor e Ele te responderá É Fire! Olha o teu irmão, diz assim, o meu Jesus É lindo, lindo, lindo Tem até coreografia, ouviu? Eita! Quando eu oro pra Jesus, o Espírito me conduz Do alto da cima a luz, ó Senhor meu Salvador E aquele que apenta na sombra do nipotente Diz a palavra de Deus que Ele descansará Ele é o meu Senhor e eu lhe invaparei Santo, santo é o seu nome, santo é que tem poder É o todo poderoso, é o foda de Israel Com Ele eu sei que vou vencer Tem fogo e tem poder Jesus tá te chamando, te chamando pra vencer Vai chorar e jejuar Clame, clame ao Senhor e Ele te responderá Tem fogo e tem poder Mas ele tá te chamando, te chamando pra vencer Mas ele tá te chamando, te chamando pra vencer Pra chorar e jejuar Clame, clame ao Senhor e Ele te responderá É com você, minha amiga Quando eu olho pra Jesus, o Espírito me conduz Sua luz, ó Senhor meu Salvador E aquele que apenta na sombra do nipotente Diz a palavra de Deus que Ele descansará Ele é o meu Senhor e eu lhe invaparei Santo, santo é o seu nome, o seu sangue tem poder Ele é o todo poderoso, é o foda de Israel Com Ele eu sei que vou vencer Tem fogo e tem poder Jesus tá te chamando, te chamando pra vencer Vai chorar e jejuar Clame, clame ao Senhor e Ele te responderá Tem fogo e tem poder Jesus tá te chamando, te chamando pra vencer Vai chorar e jejuar Clame, clame ao Senhor e Ele te responderá Obrigado, Clame da Cine Eu te agradeço, Bené E olha o carinho Quem crê em Jesus dá um gritinho aí E aí, Bené Quando eu oro pra Jesus, o Espírito me conduz Do lado do Brasil, a luz, até o meu Salvador E aquele que apenta na sombra do nipotente Diz a palavra de Deus que Ele descansará Ele é o teu Senhor E eu lhe invocarei Seu Deus, seu Deus, seu nome E o seu sangue tem poder Ele é o todo poderoso, é o foda de Israel Com Ele eu sou Como é que é? Tem fogo e tem poder Jesus tá te chamando, te chamando pra vencer Vai chorar e jejuar Clame, clame ao Senhor e Ele te responderá E a galera vai cantar? Vamos lá, vamos lá Tem fogo e tem poder Jesus tá te chamando, te chamando pra vencer Vai chorar e jejuar Clame, clame ao Senhor Agora só você, vai Tem fogo Tem fogo e tem poder Jesus tá te chamando, te chamando pra vencer Vai chorar e jejuar Clame, clame ao Senhor e Ele te responderá Mais uma vez Mais uma vez E as palmas louvam ao Senhor Glória a Deus E as palmas louvam ao Senhor Deus falou pra Josué Chama o povo pra marchar Depois de sete voltas Depois de sete voltas A muralha cairá Na primeira e na segunda Na terceira não caiu Na quarta, quinta e sexta O povo não desistiu Faça como Josué Que ao nosso Deus não traiu Ele deu mais sete voltas E a muralha caiu Dê sete voltas Desse lugar Dê sete voltas Desse lugar Dê sete voltas Dê sete lugar Que a muralha cairá Dê sete voltas E os levitas vão cantando, vão louvando, vão louvando O pão vai marchando E a sua muralha vai cair por terra em nome de Jesus Jesus, Neime Deus falou pra Zozoé Chama o povo pra marchar Depois de sete voltas a muralha cairá Na primeira e na segunda Na terceira não caiu Na quarta, quinta e sexta O povo não desistiu Faça como Zozoé Que ao nosso Deus não traiu Ele deu mais sete voltas E a mão Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Que a muralha cairá Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Vai chegar Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Que a muralha cairá Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Que a vitória cairá Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Assim, ó Dei sete voltas nesse lugar Mais alto Dei sete voltas nesse lugar 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 Que a muralha cairá Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Dei sete voltas nesse lugar Que a vitória vai chegar Quem crê que a vitória já chegou Dá glória a Deus Jesus não gosta de arrumadinho Para agradar a Deus O homem tem que ter fé Não adianta ser amigo do evangelho Você tem que decidir Que você é ou não é Você não pode te justificar Quem purifica pecado É o sonho de Jesus Você precisa renascer em novo E se quiser seguir aí Tem que carregar a cruz Eu sou quase crente Esta é a conversa Tem muita gente Eu não jogo, não fumo Não vento a guardente Por isso eu afirmo Que eu sou quase crente Deus não aceita Meio tempo, meio coração Um pedaço pra Jesus Outro pra Maria É pra falar a verdade Eu trouxe aí agora Se Jesus faltasse agora Quase que você subia Quem crê que vai subir É o sonho de Jesus Eu sou quase crente Eu sou quase crente Esta é a conversa Eu não jogo, não fumo Não vento a guardente Por isso eu afirmo Que eu sou... Assina a palminha Deus não aceita Meio tempo, meio coração É pra falar a verdade Vou dizer agora Se Jesus faltasse agora Quase que você subia Quem quer subir Dá um glória E as palmas Lobo ao Senhor Fire É fire Você me ouviria Se eu disseste que existia Um amor perfeito Que nunca vai acabar Um amor tão grande E uma graça infinita Que por amor Se entregou pra me salvar Então receba A vida que Deus tem pra ti Você vai ver Que a tua vida vai mudar Naquela cruz Que esse Senhor me libertou Ele propôs Por mim o seu imenso amor Vem merecer Ele me deu seu grande amor Já recebo e vou espalhar Que Ele me libertou Então agora só me resta Te adorar Tô esperando O dia que Ele vai voltar Quero ouvir Eita Jesus Teu amor é diferente Tá suficiente Tá suficiente Eita Jesus Esse amor é bom demais Tô querendo mais Tô querendo mais Eita Jesus Teu amor é diferente Tá suficiente Tá suficiente Eita Jesus Esse amor é bom demais Tô querendo mais É com você, menina, manhã Deixa comigo que essa é a minha praia Tiago, me vem Você me ouviria se eu dissesse que existia Um amor perfeito que nunca vai acabar Um amor tão grande e uma graça infinita Que por amor se entregou pra me salvar Então receba a vida que Deus tem pra ti Você vai ver que a sua vida vai mudar Naquela cruz, Jesus, ele me libertou Ele provou por mim o seu imenso amor Sem perecer, ele me deu seu grande amor Já recebemos, vale a que ele me libertou Então agora só me resta te adorar Tô esperando o dia que ele vai morar Eita, Jesus, teu amor é diferente Tá suficiente, tá suficiente Eita, Jesus, esse amor é bom demais Tô querendo mais, tô querendo mais Eita, Jesus, teu amor é diferente Tá suficiente, tá suficiente Eita, Jesus, esse amor é bom demais Tô querendo mais E eu quero ouvir pra mim o seu imenso amor Eita, Jesus, teu amor é diferente Tá suficiente, tá suficiente Eita, Jesus, teu amor é diferente Eita, Jesus, teu amor é diferente Eita, Jesus, esse amor é bom demais Tô querendo mais Eita, Jesus, teu amor é diferente Eita, Jesus, esse amor é bom demais Tô querendo mais Obrigado, Thiago Oliveira Valeu, meu irmão Eita, Jesus É fire Para vencer o homem tem que desviar Me desviei para poder ser fiel Estou caído aos pés de Jesus Desviado do inferno e enfiado para o céu Para vencer o homem tem que desviar Me desviei para poder ser fiel Estou caído aos pés de Jesus Desviado do inferno e enfiado para o céu Desviado da cachaça, desviado do cigarro Desviado da igreja que adora a santo de barro Desviado da inveja, desviado da mentira Desviado da contenda que provoca a ira Desviado do adultério e da prostituição Desviado da miséria e de toda maldição Desviado e fazer a vontade de Satanás Estou desviado do mundo E pra lá não volto mais Está escrito na Bíblia que José se desviou Com a mulher de Potipar ele não brigou Só foi um homem temente espiritual Homem que sabia se desviar do mal Do reino da Babilônia o Daniel se desviou E dos manjares do rei ele não provou Desviado das trevas, enviado para a luz Sai dos pés do diabo Para os braços de Jesus Para vencer o homem tem que desviar Me desviei para poder ser fiel Estou caído aos pés de Jesus Desviado do inferno e enviado para o céu Para vencer o homem tem que desviar Me desviei para poder ser fiel Estou caído aos pés de Jesus Desviado do inferno e enviado para o céu Desviado da cachaça, desviado do cigarro Desviado da igreja que adora Santo de Barro Desviado da inveja, desviado da mentira Desviado da contenda que provoca a ira Desviado do adultério e da prostituição Desviado da miséria e de toda maldição Desviado e fazer a vontade de Satanás Sou de fiado do mundo E pra lá não volto mais De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum E pra lá não volto mais De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum E pra lá não volto mais Amém! Ô, Glória! Ei, que mozinha, pessoal! Uma certa irmã foi fazer uma visita Em uma certa igreja O nome eu não vou dizer Abriu a boca e começou Da glória a Deus Aleluia, não dá mais É doido, eu quero o seu poder A irmãzinha era muito pobrezinha Só tinha uma sandália E um vestido de cinta Assentada no banco lá do canto Sei a do Espírito Santo Era a irmã mais bonita Assentada no banco lá do canto Sei a do Espírito Santo Era a irmã mais bonita E o pastor mandou chama a irmã E conversou com ela na secretaria E disse a ela Tenha mais educação Por favor, deixe dessa gritaria Se a senhora prometer Ficar calada Se conservar de um jeito mais pacato Se não fizer barulho pro povo Lhe dou um vestido novo Lhe dou um pá de sapato Se não fizer barulho pro povo Lhe dou um vestido novo Lhe dou um pá de sapato Fim do oculto A irmã foi para casa Pouco e tristecida E ferido o coração Dobrou joelhos Para falar com Jesus Passou a noite orando E pedindo mais missão No outro dia Ela foi para a igreja E sem que esperasse Começou a derramar pranto Mesmo na hora Que o pastor tava pregando A irmã foi batizada Com o Espírito Santo E quando ela tava cheia de poder Olhou pra multidão E começou a dizer Com sapato ou sem sapato Aleluia! Com sapato ou sem sapato Ninguém vai poder calar minha boca Foi Jesus que me encheu Com sapato ou sem sapato Aleluia! Com sapato ou sem sapato Ninguém vai poder calar minha boca Pois Jesus que me encheu E o grito da galera Uma certa irmã foi fazer uma visita Em uma certa igreja o nome eu não vou dizer Abriu a boca e começou da glória a Deus Aleluia! Manda mais! É tudo eu quero o seu poder A irmãzinha era muito pobrezinha Só tinha uma sandália e um vestido destita A sentada do banco lá do canto Cheia do Espírito Santo Era a irmã mais bonita Era a irmã mais bonita A sentada do banco lá do canto Cheia do Espírito Santo Era a irmã mais bonita E o pastor manda chama a irmã E conversou com ela na secretaria E disse a ela Tenha mais educação Por favor, deixe dessa gritaria Se a senhora cometer ficar calada Me comportar com o jeito mais pacato Se não fizer barulho entre o povo Me dou um vestido novo Me dou um pá de sapato Se não fizer barulho entre o povo Me dou um vestido novo Me dou um pá de sapato Fim do mundo A irmã foi para casa Toda desdecida e ferida o coração Dobrou os joelhos para a bala com Jesus Passou a noite só E pedindo mais um são No outro dia ela foi para a igreja E sem que esperasse começou a derramar pranto Mesmo na hora que o pastor estava pregando A irmã foi batizada com o Espírito Santo E quando ela estava cheia de poder Olhou pra multidão e começou a dizer Com sapato ou sem sapato Com sapato ou sem sapato Ninguém vai poder calar minha boca Foi Jesus que me encheu Com sapato ou sem sapato Com sapato ou sem sapato Ninguém vai poder calar minha boca Foi Jesus que me encheu O atrelo está aqui O povo que deu está aqui Glória a Deus E o grito da galera O Senhor é meu caminho O Senhor é meu caminho Nele posso confiar Nessa estrada de espinho Sei que ele vai me salvar Das tempestades E das tribulações Do inimigo Que afronta todas as nações Eu me prosto a Teus pés e contenho em Ti, Senhor Minha vida inteira só pertence a Ti Quero ser o caminho, a verdade, o sal e a luz E gritar pro mundo E gritar pro mundo Que eu amo Jesus Eu amo Jesus Quem ama Jesus Glória a Deus E bate palma pra Ele E bate palma pra Ele Senhor Eu te entrego a minha vida Nos Teus braços Coisas do mundo Olha o dedinho Não quero bandar mais, não Eu me prosto a teus pés e confio em Ti, Senhor Minha vida inteira só pertence a Ti Quero ser o caminho, a verdade, o sal e a luz E gritar pro mundo Que eu amo Jesus Amo Jesus Eu amo Jesus Eu te entrego a minha vida Nos Teus braços Nos Teus braços, ó Senhor Para ser Teu servo firme Na verdade e no amor Me livra do inimigo Abraça, abraça! Fazendo amar meu irmão Pra as coisas do mundo Assim, ó Não quero bandar mais, não Eu me prosto a teus pés e confio em Ti, Senhor Minha vida inteira só pertence a Ti Quero ser o caminho, a verdade, o sal e a luz E gritar pro mundo Que eu amo Jesus Amo Jesus Eu amo Jesus Quem ama Jesus Oh, glória e as palmas, louva o Senhor Vamos fazer? Um choquezinho pede ser abençoado Confesso em nome de Jesus Eu sei que o anjo está aqui já posso sentir Sinta a unção de Deus Vai sair daqui curado Quem falar em mim já foi batizado Quem não nasceu de novo Hoje vai nascer Confesse o nome de Jesus Que ele vai te receber Glorifica, glorifica A glória está caindo aqui nesse lugar Glorifica, glorifica Receba a sua atenção de você estar Glorifica, glorifica A glória está caindo aqui nesse lugar Glorifica, glorifica Receba a sua atenção de você estar Chora, champoninha E o povo que vai morar no céu dá glória a Deus Eu sei que o anjo está aqui já posso sentir Sinta o som de Deus dentro de mim E o poder me faz chorar e me faz sorrir Receba ele aí também onde você está Em línguas estranhas pode até falar Sinta a unção de Deus aqui nesse lugar Vai Quem tiver em mim vai sair daqui curado Quem falar em mim já foi batizado Quem não nasceu de novo Hoje vai nascer Confesse o nome de Jesus Que ele vai te receber Mas quem tiver em mim vai sair daqui curado Quem falar em mim já foi batizado Quem não nasceu de novo Hoje vai nascer Confesse o nome de Jesus Que ele vai te receber Glorifica, glorifica A glória está caindo aqui nesse lugar Glorifica, glorifica Receba a sua bênção de você estar Glorifica, glorifica A glória está caindo aqui nesse lugar Glorifica, glorifica Receba a sua bênção Quero ouvir agora a galera vai Comigo assim ó Glorifica, glorifica Receba a sua bênção de você estar Glorifica, glorifica Receba a sua bênção de você estar É pra ti Jesus Aleluia Se prepara que ela vai passar aí A carruar de fogo Segura Vão Tem carruar de fogo nesse lugar Tem carruar de fogo nesse lugar Tem fogo, tem brasa Tem fogo, mistério de Jeová Tem fogo, tem brasa, mistério de Jeová Oh Jeová Minha vida pertenece a ti Vem pra mim Me lavar com sangue e carnesim Tu és meu pastor Só a ti eu irei adorar, Senhor Jesus Jesus Cuida dessa nação Só em ti está a salvação Quem crê? Tem carruar de fogo aqui na videira Quem crê? Tem carruar de fogo nesse lugar Tem carruar de fogo, tem brasa Tem fogo, tem brasa, mistério de Jeová Tem fogo, tem brasa, mistério de Jeová Aleluia! Tem carruar de fogo, tem brasa, mistério de Jeová Oh Jeová Minha vida pertenece a ti Vem pra mim Me lavar com sangue e carnesim Tu és meu pastor Só a ti eu irei adorar, Senhor Jesus Cuida dessa nação Só em ti está a salvação Tem carruar de fogo nesse lugar Quem crê? Tem carruar de fogo nesse lugar Tem fogo, tem brasa Tem fogo, tem brasa, mistério de Jeová Tem fogo, tem brasa, mistério de Jeová Vai ser a cordeira abençoada, hein, Netinho? E o grito na galera! Oh Jeová Minha vida pertenece a ti Vem pra mim Me lavar com sangue e carnesim Tu és, tu és meu pastor Só a ti eu irei adorar, Senhor Jesus Cuida dessa nação Só em ti está a salvação Arriba! E o povo de Deus vai! Oh, oh, oh! Olha aqui! A minha alma engrandece, ó Senhor O Espírito se alegrou Em Deus, o meu Salvador Por quê? Porque me contemplou Obrigado, Senhor Ai, granta-se, ó Senhor O meu Espírito se alegrou Em Deus, o meu Salvador Por quê? Porque me contemplou Sobre o seu nome Jesus Sobre o seu nome Jesus Sobre o seu nome Jesus Sobre o seu nome A sua cruz é e corta Geração Geração Sobre o seu queime Sobre o meu sublime Minha alma engrandece, ó Senhor Minha alma engrandece, ó Senhor O Espírito se alegrou Em Deus, o meu Salvador Porque me contemplou Porque me contemplou Santo é o seu nome Jesus Santo é o seu nome Jesus Santo é o seu nome Jesus Santo é o seu nome Eu te amo, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Por cada vida Que veio até aqui, Jesus Obrigado por cada vida, Senhor Que está nesse momento, Senhor O Espírito se alegrou E Deus, o meu Salvador Por quê? Porque me contemplou A minha alma engrandece, ó Senhor O Espírito se alegrou Deus, o meu Salvador Por quê? Porque me contemplou Santo é o seu nome Jesus Santo é o seu nome Jesus Santo é o seu nome Jesus Santo é o seu nome A sua miséria E forte a paz Será, pois, será, sempre Sobre o seu nome Sobre o seu nome Sobre o seu nome Sobre o seu nome Aleluia Aleluia Novo Coração Senhor Senhor, eu sei que tu me sonda Eu sei que tu me conhece 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 Ele vai te amar como ninguém te amou Ele vai fazer algo por mim Ele vai fazer as mãos assim Ele vai te amar como ninguém te amou Senhor, eu sei que Tu me sondas Eu sei que Tu me amas Eu sei, Tu me conheces Mas Ele tirou da solidão Colocou no meu coração Ele fez uma de mim Ele vai fazer algo por mim Ele vai fazer tanto assim Ele vai te amar como ninguém te amou Ele vai fazer algo por mim Ele vai fazer tanto assim Ele vai te amar como ninguém te amou Ele vai te amar como ninguém te amou Ele vai te amar como ninguém te amou E as palmas louvam o Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus